Olá gente linda gente rica do canal fofoca dos famosos para você que não é inscrito no canal se inscreva deixa aí o seu like o seu like o seu trike deixa alguma coisa para mim gente olha só falando agora com você sobre o bafonete da vez ou bafão da vez tá sobre a fazenda a fazenda é o reality que será realizado aí nesses próximos dias que se antecedem e eu fiquei sabendo hoje a gente sabe o que quem vai ser o convocado para o reality show ele mesmo irmão de zé botinha camarguinho camarguinho aí que já foi notícias aí em goiânia com relação a dirigir bêbado a gigi embriagado vai ser o novo integrante aí do reality show a fazenda tomara que busquem ele em casa né tomara que não peçam para ele dirigindo até a emissora porque pode dar problema gente olha só não quero falar mal gente mas olha só em todas as redes em todas as páginas aí em todo mundo google youtube tem notícia do camarguinho aí sim envolvido com polícia tá então não sou eu que estou falando porque a minha boca é um túmulo estou falando porque eu vi porque eu li porque me contaram meu telefone vibrou então eu preciso passar para vocês camarguinho aí que já foi notificado e foi autuado diversas vezes pela polícia militar de goiânia por dirigir embriagado o que é mais ou que menos mas boa sorte para você camarguinho eu tô vendo aí que a seleção do programa tá sendo ótima parabéns aí organizadores da fazenda continue assim tá vocês estão ó perfeitamente bem olha só aí a matéria sobre a convocação de camarguinho camargo gente beijos e até mais não se esqueçam de se inscreverem no meu canal e aí